Ok, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso curso de identidade presideriana. Meu nome é João França, ministro da Palavra de Sacramentos e seja bem-vindo ao nosso curso, tá bom? Deixa eu te falar, nós vamos tratar agora de um tema muito interessante nesses minutos que nós temos. Como é que nós entendemos a questão da relação da doutrina, da graça, da salvação e a relação da fé? Nós vivemos uma cultura em que as igrejas, de modo geral, pregam, ensinam que a salvação é pela fé. Embora a doutrina da sola fide pela fé somente, ela seja uma verdade bíblica, escriturística e um lema essencial da Reforma, ela nunca está desassociada com outra doutrina importante chamada sola gratia. Três solas são importantes no processo do entendimento da teologia reformada da identidade presideriana. A primeira é o sola escritura, a segunda o sola gratia e o terceiro o sola fide. Então, quando nós trabalhamos a questão da doutrina da salvação pela graça, por meio da fé, é seguir o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé e de nome de vós é dom de Deus. Alguns aspectos se destacam aqui. Primeiro, que você é salvo não por exercer fé, mas você é salvo pela graça que há em Cristo Jesus. Segundo, a fé é o instrumento e essa é dada por Deus porque não vem de você, é dom de Deus. Isso, ou seja, a fé é como um instrumento. Então, você é salvo somente pela fé, no sentido que não há nada externamente que lhe conduza à salvação. Ou seja, não é água de batismo, não são os atos meritórios, não são as obras que você faz. Nada disso te leva ao céu, apenas a graça que há em Cristo Jesus. Então, a salvação é como um presente de Deus que é dado a um homem que não merece. Nesse caso, nós, pecadores. Aqueles que acham que a prática de boas obras me leva e me conduz ao céu, então a fé em Jesus não é o único caminho para que eu possa receber a salvação. Essa ideia é uma ideia contrária às Escrituras e nós vemos que, pelas Escrituras, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, isso é importante. Também, há aqueles que acreditam que as boas obras são necessárias para a salvação. Você escuta muito isso na rádio, na TV, né? Ah, você tem que ser bom, fulano morreu, mas era um cara bom, uma pessoa boa, uma pessoa honrada, né? Ele deu esmolas, fez tudo, então ele merece estar no céu. Essa compreensão, por mais bonita e bem-fazeja que seja, ela não é uma informação segura e bíblica. Ela não deriva das Escrituras. Deriva da nossa latente condição de querer se reconciliar com Deus pelos nossos próprios esforços. Há também uma outra questão que é destacável, que é a questão que alguns acham que a salvação é processual. Ou seja, você batalha, você luta, você tem que pagar o preço para ir para o céu. Na verdade, o que é processual é a nossa santificação. Ela precisa ser processual no sentido de estar buscando os meios de graça para que eu possa crescer em santidade. Mas a salvação é um ato único da livre graça de Deus, né? É uma obra da livre graça de Deus, onde ele, de fato, alcança os pecadores por meio da graça que ele oferece em Cristo Jesus e que este indivíduo exerce fé para crer na obra de Cristo e esta fé sendo um dom de Deus otorgado pelo Espírito Santo através da pregação da Palavra. Tá bom? Deus abençoe. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Se inscreve no canal e ative as notificações. Deus te abençoe. Se inscreve no canal e ative as notificações.